Olá, gente do meu canal! O vídeo de hoje vai ser vídeo de comprinhas! Eu adoro fazer compras, gente, é compra do mês, né? Não é comprida, é compra do mês. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você for novo por aqui. Ativar o sininho para o YouTube sempre te notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Deixa seu like, que é muito importante, que o YouTube entende e você gosta desse vídeo. E o meu Instagram vai estar passando aqui embaixo ou aqui. Me segue lá, sempre estou postando vídeos, sempre estou postando stories, sempre estou interagindo com vocês. Eu estou meio sumida aqui no YouTube, né? No Instagram estava começando a aparecer mais, mas estou meio sumidinha, que eu estava meio desanimada, né? Mas temos vídeo de hoje para vocês. E roda a vinheta, produção! E aí, gente, eu coloquei em cima da minha edição. Eu coloquei na mesa para vocês poderem ver melhor. Eu comprei duas açúcares, né? Uma daqui e uma daqui. Ovo, veio a cartela com 30. Comprei dois feijão, que está ali no canto. Comprei um filtro. Comprei fubá, o pó de café, o pó de café, o frango, o requeijão, o sazum, o molho de tomate, eu comprei dois, batata palha, bolo, o bolo, eu comprei um só porque já tinha um aqui. Comprei também tomate. Esse frango, a gente comprou esse que veio mais, mas foi o preço que vem menos, foi o mesmo preço. Dessa vez que compramos da sadia, normalmente a gente compra do bife papo. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês, porque está longe, estava longe para vocês verem. Aqui a gente comprou um só também, porque já tem, é só para completar. O filtro é a mesma coisa, já tem, só para completar. Tem um aberto, né? E o feijão, compramos dois. A gente não gasta muito feijão. É só nós dois que comem, né? Então, não gasta muito. E vamos para a próxima remessa. Então, gente, essa é a próxima remessa. A gente comprou esse azeite, só que a gente queria um ou outro, porque a gente está acostumada a comprar, e esse aqui é de vidro. E a gente queria comprar o de plástico, porque a gente sempre compra, mas não tinha. A gente queria comprar o óleo de coco também, mas só que lá também não tinha. Compramos esse vinagre. Mas isso aqui a gente nem sempre compra, porque dura muito. Compramos suco de goiaba, manga e dois de uva, porque a gente gostou muito do suco de uva. Se deixasse, a gente comprava todo só de uva. E a próxima remessa agora vai ser os produtos de limpeza, tá bom? Então, gente, agora essa última remessa, que é o produto de limpeza. Compramos uma caixa de sabão em pó. Dois pacotes papadienicais do grande, porque a papadienicais ficavam muito rápido. Compramos quatro de sabonete. Eu sempre tento variar para não ficar o mesmo cheiro. Não sei, eu não sei se é a mania minha. Comenta aqui embaixo se vocês também é assim. Gostam ficar pegando sabonete diferente, né? Para mudar o cheiro, né? Para não ficar sempre a mesma coisa. Não sei se é só a mania minha, mas compramos duas partes de dente. E compramos esse fio dental. Só que a gente não comprou no mercado. Eu coloquei aqui para agilizar. No mercado estava mais barato. No mercado estava quase pouco. E a gente comprou aqui perto de casa mesmo. Esse aqui está R$5,90. R$5,90. Parece até uns seis. Mas acho que é cinco mesmo. E o aqui de casa ele é azul, né? No mercado também era azul. Esse aqui é cinza. Compramos dois, né? Que a gente já deixou de reserva. A gente sempre gosta de comprar para deixar de reserva. Para não faltar, né? Não ficar voltando toda hora. Compramos esse emaciante. Também a gente sempre compra diferente, né? A gente já comprou um azul, o roxo, agora compramos o rosa. E também compramos a água sanitária. A gente percebeu que tem algumas embalagens no mercado que mudou muito. Ou não tinha, não era a mesma embalagem. Não tinha, muita coisa não tinha do mesmo. Então a gente teve que comprar diferente. Não teve, né? Ou senão não pegava, né? Mas como a gente precisa, a gente pega, estava pegando diferente, né? De uma outra marca. E tal. Vou mostrar para vocês a notinha. E também quero falar um negócio para vocês sobre a notinha. Ó, a gente comprou calculando. Tudo que a gente pegava, a gente contava na calculadora. Na minha calculadora, deu 251 e quebrado. Uns quebrados, eu acho que 40 centavos, não sei, 45. E aqui, gente, deu 256,47. E a minha conta não bateu com a conta deles. Seja que tudo que a gente pegava, a gente colocava o calculador na calculadora. Então, passou 5 reais a mais. Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com vocês também. Vocês, né? Fazer a compra e calculando. E na hora da compra saiu mais caro. Aqui, saiu mais caro. Então, essa notinha, né? Como eu falei, 256,47 centavos. Tá bom? E essa foi a compra do mês. Então, gente, chegou o momento, né? De fazer, né? Arrumar bagunça, guardar tudo. Eu já comecei a guardar algumas coisas. E a parte que ninguém nunca mostra, né, gente? A gente enrolando nas bolsas, né? Pra guardar, né? Pra gente reutilizar ela, né? Porque é pra colocar lixo, né? Precisa colocar alguma coisa dentro, né? Então, simbora dobrar as bolsas, né? E aí Se inscreva no canal 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 E até a próxima Tchau!